Amor na manhã, ouço cada dia a redor, ouço uma voz que luta amanhã, e eis uma voz adorna, preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor, vejo um mês sobre a montanha, vejo cada dia a redor, vejo um mês sobre a montanha, e vejo uma voz adorna, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor.